Bom dia para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho e nesta terça-feira a gente vai falar sobre um assunto muito especial. A gente até trouxe alguns profissionais aqui, mas eu fiquei encantada no trabalho e vou mandar um beijo aqui para o meu amigo Gustavo Ornelas, da programadora neurolinguista e consteladora, a Selma Horta. Você já ouviu falar sobre os benefícios e cuidados na constelação sistêmica organizacional de gestores e equipes? A gente já ouviu falar alguma coisa mais sobre a familiar, mas sim, esta é uma importante ferramenta aliada dos gestores e bom funcionamento das equipes. Bem, deixa eu cumprimentar primeiramente aqui a Selma, seja bem-vinda à redação da Notícia Pro Trabalho. E Selma, antes da gente entrar na pauta em si, eu quero falar com os nossos amigos que nos acompanham aqui na Notícia Pro Trabalho, que são deficientes visual, uma breve descrição de imagem de nós duas, tudo bem? Vamos lá. A gente brinca que é a autodescrição de imagem. A Regina, para quem não conhece, está chegando agora, mas é cego. A Regina é loura, de olhos verdes, usa o cabelo cortado aqui na altura dos ombros. No programa de hoje, eu estou vestindo uma calça jeans azul escura, uma camisa preta com os babadinhos e um blazer branco na altura da cintura. Então, arrisca-se de convidada a se descrever, a se autodescrever, Selma. Vamos lá, vamos arriscar. É um prazer estar com vocês. Eu sou a Selma Horta. Eu sou uma jovem senhora de 60 anos, que tem os cabelos curtos, ondulados, tem um sorriso muito predominante, é o que me dizem, e estou vestindo um vestido preto com um casaquinho sobreposto na corteia. Muito obrigada. Então, para vocês, essa é a novidade da notícia. Esta foi a nossa autodescrição. Selma, vem me socorrer. Pode ser que ali do outro lado das câmeras esteja, nesse momento, alguém que nunca ouviu falar de constelação. O que vai a gente conceituar primeiro? Ok, vamos lá. Constelação sistêmica é uma metodologia. considerada de apoio terapêutico, que foi desenvolvida por uma coletânea de estudos pelo alemão Bert Hellinger, que vem sempre ao Brasil, é um senhor, está com 95 anos, alemão, e que era padre, e que, para desenvolver todo esse trabalho de teologia, psicologia, foi trabalhar na África com comunidades muito carentes, de famílias dizimadas. E ele colocando tudo em prática, fez essa coletânea de estudos e começou a aplicar também com a oportunidade de aprender com aquela comunidade, que valoriza muitos ancestrais, foi mesclando metodologias até que essa prática deu certo com a participação da própria comunidade. Então, ele foi observando que, naturalmente, existem ordens que regem esses sistemas. Os sistemas de família, os sistemas nos quais a gente pertence, né? Nós temos muitos núcleos de pertencimento. E, chamando isso sistema, ele começou a ver que a natureza exige que sejam representadas e obedecidas ordens, que são classificadas como três mais importantes. A primeira é nós termos a garantia e a segurança de que pertencemos ao nosso sistema. Se estamos aqui, é porque o Senhor Deus quis e a gente pertence àquele sistema. Isso, a gente, na família... Então, esse sistema ao qual você se referiu é um sistema de fraternidade universal. Sim, não deixa de ser um sistema. Sequencialmente a ele, nós pertencemos também ao sistema da nossa família. Nós nascemos numa família. Mesmo que não estejamos, não tenhamos sido criadas por ela, nós pertencemos a uma família de origem, né? Um espermatozoide, um óvulo que germinaram a nossa vida. Então, nós chamamos a isso, a nossa família de origem. Ah, mas eu não fui criada pela minha família, nem conheço a minha família. Ok, mas você pertence a essa família. E esse é um direito adquirido. E essa ordem é fundamental. Como eu disse, ele começou trabalhando com famílias dizimadas. Então, ele precisava dar um norte para aquelas crianças. E o norte era esse, você pertence a uma família. Mesmo que agora você esteja... Só existe você. Mesmo que agora só exista você. E isso dava força para aquela criança. Então, ela começava a ir melhor na escola, ela começava a se integrar melhor. E isso lá atrás, né? Nós estamos falando isso de 1930, 1940, né? Quando ele começou a trabalhar, que ainda nem tinha conceituado constelação sistêmica com esse nome. Aí, depois, ele continuou estudando, deixou de ser padre e foi realmente introduzido na psicologia, na hipnose ericksoniana, e Virginia Satir, foi conviver com essas pessoas, foi fazer essas terapias, né? Tem também a escola dele, a escola alemã, tem a escola francesa, que também desenvolve esse trabalho. E se apega também nos estudos lá de trás, aborígenes até, né? Dessas comunidades que sempre preservaram o estudo e o respeito e honra seus ancestrais. A constelação sistêmica, ela trabalha isso, a hierarquia. Então, eu falei da primeira ordem, que é a segurança de você pertencer ao sistema. A segunda ordem, a gente chama a ordem da chegada em que você entrou no sistema. Então, preservar a hierarquia, né? Quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro tem precedência sobre quem chegou depois. Então, quem chegou depois reverencia quem chegou primeiro. E assim, vem a ordem dos irmãos, na família, vem a ordem dentro de uma organização, né? Vem o fundador, vem a presidência. E pela ordem, a sequência, cada empresa tem o seu organograma, né? Obedecendo essa ordem para que haja um convívio harmônico entre todos. E a terceira ordem, a se obedecer, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Isso também é muito importante. Um que se entrega demasiado à causa, né? Seja a causa familiar, seja a causa empresarial. E o outro que se acomoda, o outro que se aproveita. Então, isso transforma o sistema em desequilibrado. E o que acontece quando esse equilíbrio não ocorre? Quando não são respeitadas as hierarquias, ou quando a pessoa é tida como excluída do sistema. Ela desarmoniza o sistema e provoca nas gerações precedentes, ou seja, em que vem depois. E isso ocorre em até seis gerações, nós temos registros. Questões de saúde, questões de falência, questões de briga de sociedade, questões de exclusões mesmo do processo sistêmico. E às vezes a pessoa já fez tudo o que conhecia e fala, não sei mais o que fazer. E quando a gente vai estudar, abrir uma constelação, que é uma metodologia que a gente pode fazer individual, mas que a gente orienta que seja feita em grupo, porque o grupo energeticamente nos traz mais clareza da informação. E, embora individualmente também dê certo, nós temos um material de apoio, mas o representante do cliente, o representante daqueles indivíduos que fazem parte do sistema, sendo humanos, eles vão falar. Eu sinto que aquela pessoa não está me retribuindo naquilo que eu faço. E ela não conhece aquelas pessoas que estão sendo representadas. Então, isso vai dar uma sensibilização energética, porque é formado um campo, o que a gente chama, o campo morfológico é criado dentro do trabalho. Faz uma gentilidade pra mim, pega a alfada que está atrás de você. Porque talvez vocês estejam nos assistindo aí, vocês nem consigam visualizar o que a gente está falando, né? Mas me corrija se eu estiver errada. Na constelação, é feito uns grupos, né? E aí, vamos supor que esse aqui seja a pessoa que é o cliente. E ele vai escolher pessoas que os representem naquela questão. E elas vão falar, inclusive. Elas vão se movimentar, elas vão falar, elas vão palpitar. É, palpitar não. Sobre a questão, palpitar não. Elas vão palpitar, elas vão sentir. Elas vão sensibilizar. É um trabalho energético, né? Seria um, gente, não é essa a imagem, tá, gente? Mas é o que eu achei aqui mais próximo, para a gente poder mostrar para vocês. É, eu queria que se eu tiver a oportunidade, eu dou esse esclarecimento. Então, assim, o cliente, vamos falar da empresa, né? Da organização. O gestor percebeu que a equipe de vendas não está rendendo muito bem. Ou percebeu que o setor de RH está com problema com o setor administrativo. Ou não sabe exatamente o porquê que as rendas diminuíram, né? Então, ele procura um coach e vai fazer um trabalho de melhoria para a empresa. E o coach, às vezes, é um constelador ou ele indica um constelador. E aí, ele é convidado aí para o nosso escritório, né? No qual a gente vai encontrar representantes. Nós não fazemos isso dentro da empresa. Porque não pode ser a pessoa do mesmo sistema a representar o próprio sistema. Então, se você vai fazer uma constelação sistêmica, seus parentes não podem ser os representantes. Certo? Então, a gente sempre busca reunir um grupo que seja um grupo externo, para que ele possa sensibilizar aquela energia. Isso não é mágica, isso não é religião. Isso é simplesmente um campo amoroso que a gente abre antes com aquela intenção. E aí, a manifestação acontece. A pessoa fala, ah, eu estou com o meu braço adormeceu um pouquinho. Nossa, eu senti um frio do lado direito. A minha perna ficou meio bamba. Então, são questões físicas que a pessoa manifesta e o constelador decodifica. Pela prática do trabalho, ele decodifica. Então, voltando à questão da empresa. Quando o gestor chega no nosso consultório, nós já encontramos representantes. Ou entre colegas, ou entre os nossos próprios clientes, que estejam disponíveis naquele dia e horário. E o gestor, então, já fez a entrevista com o constelador. E a gente pode fazer, e costuma fazer com mais frequência, para a organização, uma constelação que nós chamamos oculta. Então, quem vai representar o setor administrativo? Quem vai representar o setor de vendas? Quem vai representar o diretor, o presidente? Ele não sabe que ele está representando aquela parte da empresa ou aquele ser da empresa. Aquele núcleo, né? Aquele núcleo, não sabe. Mas o gestor sabe. Ele vai acompanhando pela pranchetinha, que é aquela pessoa que está falando. Ah, eu sinto que ele não olha para mim. Ele vai olhar ali, olha, o setor de RH não está olhando para o setor administrativo. Entendeu? Então, vai dando pistas para o gestor, onde está uma possível solução daquilo que ele quer. Então, nós chamamos que a metodologia da constelação sistêmica, seja familiar ou organizacional, ela é uma ferramenta de elucidação da questão oculta. E pode estar, o constelador sempre busca, né, essa elucidação nas três ordens. Onde e em qual das ordens está a desarmonia? Pertencimento e hierarquia, equilíbrio entre dar e receber. E equilíbrio entre dar e receber. Essa importância do equilíbrio em dar e receber. A gente sempre, até a gente brincou no dia que a gente estava fazendo o trabalho com vocês lá, né, da questão do, que eu citei uma passagem bíblica, né, amar ao próximo com a ti mesmo. A gente ainda tem muita dificuldade em não receber, né, a gente pensa que é só com relação ao próximo, mas as constelações, elas apresentam bastante isso, né? É. E isso desarmoniza o sistema. Desarmoniza o sistema. Isso só se doa, se doa, se doa e recebe. Exatamente, exatamente. Porque a pessoa que se doa, se doa, se doa equivocadamente, ela acha que ela é boazinha. Né? E por que eu falo equivocadamente? Porque está desarmonizado, está desequilibrado, né? Então, ela se acha boazinha. O outro, por sua vez, fala, ah, ela já está fazendo, eu não preciso fazer. E se acomoda e desestrutura o sistema dos dois. Você percebe? Até na boa intenção, né, por falta de conhecimento. Exatamente. E aí, a importância, sim, da constelação sistêmica organizacional, né? Eu ainda não tive a oportunidade de presenciar uma organizacional. Se é uma forma elevada. Mas eu já tive a oportunidade de observar a pessoal no dia que eu estive lá e observar a minha, que eu tinha só observar e fiquei participando num grupo que eu conheci e que eu achei muito engraçado, né? Que eu até comentei com vocês, porque eu queria muito ter abraçado uma pessoa antes de fazer uma viagem importante para resolver questões de família, uma pessoa da minha família, uma série de fatores não me impediram e eu não conseguiria ter partido na viagem do dia seguinte à constelação com a mesma paz que eu parti, porque naquele processo de constelação, de certa forma, eu abracei. Ah, que bom. E aí, consegui resolver a questão em São Paulo e resolver as questões no Nordeste. Você citou uma coisa interessante, que é o participante que vai para conhecer ou que vai exclusivamente para oferecer a sua própria energia pela causa do cliente da vez, né? Ele também sai beneficiado, porque via de regra o trabalho que o cliente, a causa, né? O tema que o cliente traz para ser constelado. O próprio sistema atrai. O sistema atrai e os representantes que estão ali, as pessoas que vieram assistir naquela noite, naquela tarde, tem uma questão similar, tem um ganho com aquele trabalho desenvolvido. É muito interessante a gente brinca, fala que o representante pega a carona e constela um pouquinho também. E quando a gente fala de questão de saúde, Selma, porque também hoje, dentro das organizações, a gente já sabe que as organizações começam a perceber que é muito mais custoso. Se mandaram um empregado embora, usando o tipo de atividade, que é o usuário de drogas, ou até mesmo as drogas lícidas, como é o caso do álcool, a empresa já começa a olhar para essa pessoa, não mais trocar um por outro, que vai vir com o mesmo problema. Mas a gente faz um trabalho desde de conscientização, prevenção e tratamento do que tem. A constelação, eu estou tendo contato com pessoas que também foram usuárias de drogas e estão buscando também a constelação como um dos mecanismos para auxiliar nesse processo. Isso também ajudaria dentro da organização, além do pessoal? Ajuda, ajuda muito. Até porque nós, quando trabalhamos com a constelação, só aceitamos casos que sejam sistêmicos. Então, por exemplo, poxa, como você disse, eu troquei seis por meia dúzia, eu mandei o outro embora, o outro que veio tem um problema equivalente ou pior. Porque é o mal da sociedade hoje as drogas, não é uma coisa de um filho só daquela família desestruturada, não. É, e nem... A desestruturação está grande em geral. E pode não ser só a droga, como você disse, pode ser um álcool, pode ser um... Hoje em dia, por conta do assédio, né? Pode ser um funcionário... As nossas redes que hoje estão sendo aqui uma ferramenta para a gente chegar até você, hoje é motivo de desarmonia, desorganização social, familiar... Então, você troca, como você disse, eu troquei o colaborador e aí veio o outro com outra questão. Poxa, será que eu não dou certo na hora que eu contrato o funcionário? Pode ser o sistema da empresa que esteja atraindo essa desarmonia. Então, aí a gente abre a constelação e identifica, elucida, a gente fala, ah, a constelação resolve tudo. Não, a constelação oferece uma boa solução. E que, lembrando, no caso de gestores e no caso da constelação, eles não é lá dentro, é fora, né? É fora. É fora justamente por isso, porque não pode... É claro que se a empresa tem um ambiente, uma sala de reunião, na qual a gente possa ter privacidade para fazer o trabalho... Com convidados de fora, porque não pode ser a empresa com empresa, igual família com família, porque empresa é uma relação familiar, é um sistema só. Exatamente, é um sistema só. Deveito, os 20 minutos se foram e que você vai ter que voltar, porque é muito assunto, mas eu acredito que deva ter elucidado mais a vocês. E tomem cuidado com o que vocês estão ouvindo por aí. Procurem pessoas como a Selma, a gente já trouxe algumas outras pessoas de constelação, porque não é tão novo quanto a gente imagina, mas infelizmente nosso país está muito atrasado, né, Selma? Em muitas coisas e outras mais avançadas. Olha, para o nosso prazer, o sistema judiciário está bem avançado no uso da constelação sistêmica. Agora, a saúde. E a saúde também, que o SUS colocou a constelação sistêmica como prática integrativa complementar, né, nós não nos consideramos como alternativa, e sim como integrativa complementar, porque a gente não vai contra, né, a gente não faz o papel do médico, a gente não faz o papel do psicólogo. E a gente vai voltar um dia só para falar sobre isso, para saber outras informações. É a minha página no Facebook, Dar à Luz Estudos e Terapias. Obrigada mais uma vez por ter aceitado, e a gente vai voltar com esse assunto aqui, espero que vocês tenham gostado, que o Senhor Bom Deus permita que a gente possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Tchau!